Muito se é falado sobre a lei da atração, sobre pensamento positivo e o poder da mente, não é mesmo? Só que muitos associam estes mesmos assuntos a um bicho de sete cabeças. E hoje eu vou te mostrar que, com apenas 30 segundos, você pode começar a usar a lei da atração de forma consciente. Detalhe, de forma muito mais poderosa a seu favor. Então, vem comigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Misael Michel e hoje eu vou discutir aqui com você um assunto que a galera gosta pra caramba. A gente vai falar sobre a lei da atração. Ou melhor, como deixar a lei da atração de forma mais poderosa com apenas 30 segundos. Eu não sei se você sabe, mas a lei da atração funciona a todo momento. Inclusive, está funcionando agora mesmo. Por mais que você saiba como ela funciona ou não saiba, é como se fosse a eletricidade. Você sabe que ela existe. Você acredita nela. Porque você vê ela, não é mesmo? E você sabe que, se você encostar os seus dedos num fio desencapado, onde passa a corrente elétrica, você vai levar um choque. Não é mesmo? E olha que interessante. Se você conhece sobre a força da eletricidade, sabe como ela funciona, se você acredita nela ou não acredita, ou se você não sabe como ela funciona, de qualquer forma, você levará um choque se você encostar num fio desencapado, onde passa a corrente elétrica. A pessoa que não acredita na lei da atração, essa lei estará atuando na vida dessa pessoa, de qualquer forma. A única diferença é que ela não estará usando a lei da atração de forma consciente. E pra você que acredita, até mesmo você que ainda não acredita, eu vou te mostrar agora como que apenas 30 segundos podem aumentar e muito o seu poder de atração. Então, vem aqui comigo. Bem, agora vamos fazer um exercício bem bacana e você vai entender do que eu estou falando, tá? A primeira coisa a se fazer é o seguinte, você vai relaxar seu corpo, vai lá, relaxa um momento, respire fundo, solte. Muito bem. Depois que você relaxou, você vai apontar o seu dedo indicador pra frente, dessa forma assim, ó. Tá? É importante que, se você conseguir fazer isso de em pé, é melhor. Eu não vou ficar de em pé, porque senão vai cortar a minha pessoa aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui sentado mesmo. Se você quiser fazer de em pé, fique à vontade. Ou faça sentado também, você que escolhe. Então, é o seguinte, você coloca o seu dedo pra frente, certo? É importante que você fique a todo momento no mesmo lugar, tá? Seus pés no mesmo lugar. Você só vai mexer, quando eu pedir, somente o seu braço. Você não vai mexer o seu corpo, tá? Somente o seu braço. Entendido? Então, vamos lá. Dedo apontado pra frente. E quando eu disser pra você girar o máximo que você conseguir, você vai girar o seu braço o máximo que você conseguir pra trás. Dessa forma assim, ó. Tá bom? Pronto, olha só. Girei o máximo que eu pude. Agora, faça você também. Em um, dois, três. Faça isso. Após você ter movimentado o seu braço o máximo que você pôde, com o seu corpo no mesmo lugar parado, seus pés no mesmo lugar, você vai ver onde o seu dedo ficou apontado. Tá? Muito bem. Ficou lá no final do O de gratidão ali atrás, ó. Muito bem. Volte novamente, relaxe. Você marcou onde você parou, né? Relaxe o momento. Respire fundo. Solte. Tá. O que que você vai fazer agora? Você vai fechar os seus olhos por um momento. E eu vou marcar aqui 30 segundos no meu relógio. Tá bom? Muito bem. O timer já tá ajustado. Você vai fechar seus olhos agora. E vai simplesmente seguir as instruções que eu vou te dar por voz. Tá bom? Então, feche seus olhos por um momento. E eu vou ajustar o meu timer aqui. Feche seus olhos. Respire fundo e solte. Novamente. Respire fundo. E solte. Agora, eu peço que você, por um momento, imagine você com o seu dedo apontado pra frente da mesma forma que você fez antes. Fique com seus olhos fechados. E gire mentalmente na direção que você girou antes. E se visualize indo além do que você foi antes. Apenas se visualize indo além do que você foi antes. Isso. Muito bem. Agora, eu quero que você fale pra você mesmo. Eu posso ir mais além. Diga. Eu posso ir mais além. É incrível a minha capacidade e a minha facilidade de ir mais além do que eu fui antes. É incrível a minha capacidade de ir mais além do que eu fui antes. Muito bem. Agora, eu digo o seguinte. É incrível como que o meu corpo parece um elástico. É incrível como que o meu corpo parece um elástico. Perfeito. Maravilha. Agora, eu vou colocar o contador aqui em 30 segundos e você vai repetir exatamente o que eu te falei. Pode ser em voz baixa mesmo. Pode ser em pensamento. E junto com essa sugestão que você estará mencionando pra você mesmo, você vai se visualizar indo além do que você foi antes. Tá bom? Contador, agora. É incrível a minha capacidade e facilidade para ir além do que eu fui antes. É incrível a minha capacidade e facilidade para ir além do que eu fui antes. É incrível como o meu corpo parece um elástico. Eu consigo ir mais além. Visualize-se indo além. É incrível como você consegue ir além do que você foi antes. Veja você passando além do que você foi antes. Muito bem. Agora, fique na mesma posição que você estava antes. Coloque o seu dedo pra frente da mesma forma como antes. Feche os seus olhos e gire o máximo que você puder. E se visualizando exatamente como antes. Visualize você indo além e vá o máximo que você puder. Isso. Agora, abra os seus olhos e veja onde foi o seu dedo. Ó. Foi ali no começo do meu difusor acústico. Bem no comecinho. Então, quer dizer, eu fui quase algo em torno de 50, 60 centímetros a mais do que eu fui inicialmente. E aí? Como é que foi a experiência? Conseguiu ir além do que a primeira vez? Depois, me conte aqui nos comentários. Tá, mas o que isso tem a ver com a lei da atração? Agora você vai entender. Eu não sei se você notou, mas o que nós acabamos de fazer foi justamente usar algo em torno de 30 segundos pra criar uma nova possibilidade de acontecimento. Preste atenção nisso. Criar uma nova possibilidade de acontecimento. Uma nova possibilidade de futuro, de resultado. Pra você que deu certo este exercício, você notou que na primeira vez você se limitou ao que você viu com estes olhos aqui? E aí? Pois é. Na segunda vez, eu pedi pra você fechar seus olhos de propósito. Criando assim uma nova possibilidade de resultado que ia além do primeiro. E pedi pra você continuar com seus olhos fechados enquanto fazia o exercício pela segunda vez. Eu fiz isso justamente pra você não se limitar ao primeiro resultado que você obteve. E que você visualizou com estes olhos. O exercício de visualização levou uns 30 segundos. Doeu investir 30 segundos na visualização? Claro que não. Não é mesmo? Pra você que deu certo este exercício, valeu a pena ter investido estes 30 segundos? Claro que sim. Pois aqui você entendeu que o seu corpo, assim como as suas ações e também os seus resultados serão de acordo com o comando que você inicialmente deu à sua mente. A lei da atração é isso. Não é algo místico conforme muitas pessoas disseminaram por aí. Qualquer coisa que você queira manifestar, primeiro é manifestado aqui dentro. Pra que depois seja manifestado aqui fora. Entenda isso. Toda manifestação acontece duas vezes. E isso vale tanto para coisas que você julga ruins, assim como para coisas que você julga boas. Bem, até parece que eu posso ouvir as perguntas. Tá, mas quanto tempo leva pra mim manifestar no exterior o que eu quero ter, o que eu quero ser, se eu fizer este exercício de visualização clara por 30 segundos? Eu posso te revelar uma coisa aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Por favor, preste atenção nisso, tá? Não se preocupe com isso. Não se preocupe em quanto tempo você vai manifestar. Sabe por quê? Porque você só manifesta aquilo que você já é. Se você ficar pré-ocupado com o quando e o como, você estará assumindo escassez de tal coisa. E como você não atrai o que você quer e sim o que você é, é mais disso que você atrairá. Escassez e falta. Em vez de ficar se pré-ocupando com o quando e o como, Se pré-ocupe em assumir o estado da causa. Ou seja, ter claro em sua mente o que você quer. Se visualize com o que você quer. E sinta a emoção de ter o que você quer. Ao fazer isso, você estará assumindo, estará se tornando essa possibilidade. Deixa eu te falar uma coisa. Este mesmo exercício é feito por grandes oradores, por grandes atores, empresários. E eles fazem este exercício um dia antes de um evento especial. Ou seja, eles criam mentalmente uma cena satisfatória, impressionam a sua mente com essa cena e depois partem para o abraço. Partem para a ação. Você concorda comigo que é mais fácil você trilhar um caminho que já trilhou antes? Pois é. Essa é a proposta. Se você já trilhou um caminho, se você já manifestou aqui dentro, na sua mente, depois fica mais claro você percorrer novamente esse caminho para manifestar aqui. Ficou claro? Espero que sim. Inclusive, eu tenho um vídeo um pouco mais extenso que este, onde eu explico com mais detalhes sobre como usar a lei da atração de forma correta, através de três passos, que inclusive foi ensinado por Jesus. É um vídeo maravilhoso, que contém muitas revelações, e eu acredito que vai te ajudar ainda mais na expansão da sua mente. Bem, este vídeo que eu falei é gratuito, mas se você deseja ter acesso ao conhecimento necessário sobre o que é a lei da atração, como ela funciona, por que ela não funciona e como usá-la de forma correta, eu tenho um programa em áudio que se chama Segredos da Manifestação. É um programa que pode ser escutado onde você quiser. Bem, para você que está assistindo esse vídeo, eu vou te fazer um desconto super especial de R$100,00 nos Segredos da Manifestação. É só clicar no primeiro link da descrição. O programa Segredos da Manifestação, com desconto, está no primeiro link. O vídeo gratuito com os três passos sobre como usar a lei da atração está no segundo link. E estará passando também aqui no kart agora mesmo. Então, fica à vontade. Bem, eu vou ficando por aqui. E eu espero que tenha ficado claro que você não atrai o que você quer, e sim o que você é. E este exercício de visualização consciente, de apenas 30 segundos, pode e vai contribuir muito nos seus resultados. Faça e depois me conte o seu progresso. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes, e me conte aqui nos comentários o que mais fez sentido para você nessa conversa. Eu vou dedicar um tempo para ler e responder o máximo de comentários que eu puder. Me acompanhe também lá no Instagram, arroba canal Misael Mishel. Recebo o meu abraço e te espero no próximo vídeo. Ah, é o seguinte, tem outra coisa também. Para você receber o meu próximo vídeo, é importante que você se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora sim, grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.